Dicas de uma rotina ideal para seu cão. Acorde, ofereça algum alimento. Pode ser uma fruta ou mesmo a ração. Evite deixar o peludo em jejum por muito tempo. Saia para passear com o peludo. Quanto maior for esse passeio, melhor. Mais passeios 5 minutos do que ficar sem passear. Chegue em casa e propicie um relaxamento com um mordedor ou música tranquila. Respeite o descanso do pet e não fique chamando ou mexendo com ele. Se for sair de casa, deixe aquele mordedor com ele. Pegue as coisas e saia. Evite fazer grandes despedidas melosas. Isso só deixa o cão mais ansioso. Ao voltar para casa, abra a porta e não chame o pequeno. Se ele vier até você, cumprimento. Sem grandes festas ou euforia. Se ele estiver eufórico, espere até que ele se acalme ou peça para ele ir para a caminha e aguardar a tensão. Aproveite esse momento pós-chegada para fazer um treino rápido e dar um pouco de ração ao pet. Não precisa ser por muito tempo. Uma sessão de 10 a 15 minutos pode ser o suficiente. Depois de um tempo, com o pet mais relaxado, saia para um novo passeio. Na volta do passeio, ofereça toda a porção de ração para aquele horário. Após a refeição, deixe descansar, de preferência na caminha, sem ficar grudado em você. Se ele ainda tiver ânimo, brinque daquilo que ele mais gosta. Pode ser tabuleiro, corda, bolinha, etc. Antes de dormir, faça um momento de relaxamento. Abaixe a luz, coloque uma música calma, acalme a respiração, faça massagem e converse calmamente com ele. Coloque-o para dormir e repita tudo no dia seguinte. Dicas retiradas da internet de Luísa Cervenca, terapeuta comportamental. Canal Pet Folia. Inscreva-se no canal. Deixe aquele like. Comente e compartilhe.